Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu trouxe três partidas enfrentando o novo Killer aqui pra vocês, tá bom? E peguei os momentos mais legais delas, tá ligado? Foi muita chase, muita coisa legal, vocês viram aí pelo título o que aconteceu e o vídeo tá muito bom, mano. Bora pra partida! Ele taca as facas dele lá pra caralho e é isso, mano. Basicamente é isso. Tá certo, valeu, tamo junto, mano. Depois tu pode ver o Void também, se quiser. Eu expliquei algumas vezes. Vou tentar derrubar ele. Não, cai sem querer, cai sem querer. Não, 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 não. Ele vai tacar o bagulhinho agora, filho. Uaah! Meu Deus! Vai, 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 vai! Eita, pô, só umazinha, filho. Só umazinha. Ih, tô sem lanterna, só uma lenda. Eu não queria quebrar, não, mano. Eu não queria quebrar, não, mano. Ui. Oh, esqueci que bloqueia. I'm sorry pelo CD... Ai, CDX. Uossa! Nice! Me ferrando, velho. Ghibli bonito, galera, hein? Ele não sabe que tem que segurar? Não sei, parece que ele não sabe. Eu também não sabia no início. Nem por que eu fui descobrir, velho. Dropou. Ah, lenda. Ainda bem que ele é lerdo. Ainda bem que ele é lerdo. Sai fora, sai fora. Cadê ele? Errou, 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 errou. Errou, acertou, acertou. Ah, bloqueou. Caralho. Ele tá pemba, ele tá pemba, ele tá pemba. Tô quase bigulhado, tô quase bigulhado, velho. Não vai vir em mim, não. Ah! Quitou, cara! Quitou! Ok. Vai, espero que não caia FPS agora. Cachorro novo aqui, achei ele bem maneiro, velho. Só que não tão forte. Meio bosta. Vou fazer gen aqui, filho, que eu sou gen rusher, mano. Ah, ele tá lá. Ah, é um buba! Ah, nossa, parecia o buba, não parecia? Parecia o buba, parecia muito buba, velho. Aqui, ó, aqui, ó. Calma. Caraca, é de boa? Ah, 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 ah. Ele dá a volta mesmo, né? Voou, sei lá! Vou fingir que estão me escondendo dele... Auu! Vou subir aqui. Sai pulando, tô nem aí. Deu bom, deu bom. Olha isso Olha a demora que é pra ele conseguir pegar alguém, velho Ele desistiu, pô Não tem como Olha esse killer, mano Olha esse killer, irmão Toma O cara vazou Não, não, não Não, não, não Me pegolhou, me pegolhou Caralho, ferrou, ferrou, velho Ok Ligia é melhor que ele sim, não é, pô Tá doido, não é não Nem perto de ser melhor Pulou Curui, velho Olha esse killer, mano Caralho, olha esses caras, velho Meu amigo Eu segurei o cara 4 gemas Eu segurei ele 30 segundos, tá ligado Morreu, agora morreu, agora morreu Ele não veio a mim, não Agora ele veio, agora ele veio Acabou a relâmina Aparentemente acabou a relâmina Nossa Nossa A gente volta e build Nota o DMV tomorrow ou não Nota o DMV tomorrow ou não Eu fiquei exposto ainda A lenda A lenda O cara falou que esse killer era quebrado e precisava de nerf Meu Deus, velho Todo mundo fala que o killer é quebrado, né Toda vez falam que Alguém fala que o killer é quebrado, né O killer pode ser o pior do mundo Mas sempre vai ter alguém falando que o killer é quebrado Toma Pulei Pulei Primeiro ganho do Pembo É, ele ia enganchar pela primeira vez Carro, o girador já tá acabando, filho Que isso, irmão Agora morreu, agora morreu, agora morreu Valeu, valeu, valeu Caralho, filho Ele me odeia um pouquinho, velho Fazem, fazem, fazem Não Salve na lanterna aí, salve na lanterna aí Achei que ia dar tempo, velho Droga Pelo menos eu vou sair curado agora Pulei Ah, ele não veio em mim, não Ah, ele recarregou, ele recarregou Tá ouvindo a live, né, safada Tá ouvindo a live, né, safada Tropei Naquele festival Fico, fui pra lá, volta Enquanto os caras salvam ali Segurar o tempo Calma Aqui no cantinho, não vai conseguir Nossa Cadê o double back sinistro aqui, hein, velho Cadê o double back, mano Vai salvar o cara ali já Ele é muito ruim, meu Deus É, então Ele é bom só as vezes, tá ligado Regê, meu grande amigo Outrapassa Que cara bom de outrapassa, mano Que cara bom de outrapassa, velho Daqui, acho que dá pra pegar os fastballs Aí, olha lá Calma, calma, calma Já sacou Já sacou ali, filho Esse cara é uma lenda jogando Aqui, ó, devia Caralho 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 Eu vou deixar ele me matar Fiquei com muita dó, velho Pode me matar, mano Ah, beleza, velho Mas fácil me matar, pô Mó preguiça de ir até lá rastejando, mano Só foi, velho Meu irmão, não tá nem perto Mano, ele é muito corenga de esquadrão Não sei se você tá misturado com o iShow Beleza Não, eu não vou não, velho Porque eu ainda tenho que gravar algumas coisas Eu ainda quero gravar com ele Jogando com ele, tipo, um vídeo Sem ser o que eu vou gravar Que já tá gravado Vou gravar outro, tá ligado? Vou postar dois vídeos com ele Que vai ser minha impressão inicial E depois eu jogando com ele Entendendo como é que ele funciona Ah, né? Tapelo, vamos lá Vamos lá, velho Mano, como é que pega, mano? Ele vai desistir Ele tem que desistir, velho Não é me pegar ele tão cedo, mano Não é me pegar ele tão cedo, velho Não vai vir em mim, não Eita Que isso, mano Muito obrigado pelo de 1.520, meu lindo Tamo junto, velho Caralho, você tá doido, mano Muito obrigado mesmo, velho Tamo junto Valeu demais pelo apoio, mano Que isso, velho Valeu, Rafa Frazola Muito obrigado, mano Você tá doido, velho Será que ele me viu? Salve, então Eu fiquei exposto Porque ele pegou o cara Por gol O seu nome lá é só Mas vê se você vê E tem novo aqui Ele tem sim, mano É esse aí, ó Seja bem-vindo, Leon Tamo junto Aqui eu tô exposto, hein Tem que tomar cuidado Agora acabou Agora acabou Tacou o bagulhinho Dropou a Paulette Ele não consegue voltar Já era Já era E aí, cara Pode ficar nós dois aqui, não Tô vazando Tô vazando Caralho Ele vai vir em mim, será? Ele vai nela mesmo Que viagem Que isso, mano Total funk, velho O cara é uma lenda, mano O cara é uma lenda Foi dois, gente Tá valendo CJ Tech, CJ Tech CJ Tech, confia na CJ Tech Não, não, não Desisti, desisti Ah, lenda, velho Fazer, fazer Fazer Que cara bom de outrapassa, mano Que cara bom, velho Sai doeu, mano Minha personal ficou até mais lerda Que cara bom de outrapassa Caralho Virou um filme pornô Tu viu Caralho Caralho Saudade desse susto Caralho, mano Quem foi? Foi o Rafa Frazola, velho Tipo a beira Como quem não quer nada Que cara bom de outrapassa Caralho Caralho Caralho, velho Eu tô sem ar, eu acho Caralho, Rafa Frazola Seu doido Toma Obrigado, meu lindo Mas, caralho Não dá de nada, não Odeio não, Jinx E ela Caralho, vocês Caralho, velho O Rafa quis matar nós, mano Rafa quis matar nós, velho Caralho, mano Que cara bom de outrapassa, mano Vai, tenta aí, vai Acho que não dá, não Tá rodando aqui Ele não chega nunca em mim Ele chega uma hora, mas demora Olha o tempo que eu gasto aqui Fazendo isso Que cara bom O coração quase saiu pela boca Tá doido, velho Caraca, ele voltou em mim do lado A gente já visto ele vindo Agora ele vai vir em mim Agora ele vem em mim Toma Desci, 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 desci Ele desceu mesmo O cara é uma lenda O cara é uma lenda O cara é uma lenda Olha, ele arrumando o cabelo Que coisa mais lenda É ele Que bagulho escroto, irmão Que isso, velho Tô zoando Outrapassa Zou o ultrapassa pra você ver Zou o ultrapassa pra você ver Que cara bom de ultrapassa Ah, ele deu hit Achei que ele só ia olhar pra trás Bora, bora Quero emoção Quero emoção Quero emoção F*** eu morri Ah, morri nada Olha onde eu tô, filho O cara vai pegar aqui Nem se ele quiser, mano Até porque livro que é, né Au Au Tá rindo do quê? Eu que tenho que rir de você Toma Errou, errou, errou Toma Errou Agora errou também Errou, errou de novo Errou, errou mais uma vez Errou, 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 errou Pulei Que cara bom, mano Ua Ua Pulei Ih, fui Corre, 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 corre Sumi, sumi, sumi Sumi, sumi, sumi Fui embora, fui embora, mano Que cara bom Ih, vou pra porta Vou pra porta Vou pra porta Agora errou, errou mais uma vez Ih, agora eu vou, agora eu vou Agora eu tô indo Qualquer feud . . . . Errou? Ih, agora eu vou pra porta, agora eu vou pra porta Agora eu vou pra porta Tô indo pra porta Tô indo pra porta Agora eu...sai, sai, 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 sai Sai, 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 sai Ih, pra porta UUH HAHAHAHA Deixa ele me matar, deixa ele me matar Deixa a porra, vai embora, vai fora Hehehe Ai, cara, é muito divertido É divertido enfrentar esse killer, velho, é maneiro Hehehe Ai, cara, GG, mano, GG E aí Uh, tá, bora UUH UUH UUH